Finalmente chegou a hora, uma nova história, começa agora Nossa mudança traz esperança, com João Deli prefeito pra fazer tudo direito João Deli é 10, um zero confirma, vamos juntos por mais essa conquista João Deli é 10, é nossa história, vamos juntos Porto Alegre é agora Esperança é o que nos move, é coragem, é paixão É nossa Porto Alegre, com garra e união Então chega de tristeza, é hora de acreditar O presente na leveza, pra no futuro acreditar João Deli é 10, um zero confirma, vamos juntos por mais essa conquista João Deli é 10, é nossa história, vamos juntos Porto Alegre é agora Agora chegou a hora, um novo dia vem aí De segurança e atitude, com o delegado e o João Deli O momento é agora, a mudança é aqui Pra uma Porto Nova agora, vamos com João Deli João Deli é 10, um zero confirma, vamos juntos por mais essa conquista João Deli é 10, é nossa história, vamos juntos Porto Alegre é agora João Deli é 10, um zero confirma, vamos juntos por mais essa conquista João Deli é 10, é nossa história, vamos juntos Porto Alegre é agora Não devia é 10, um zero confirma, vamos juntos por mais essa conquista